Quem não cuida dos dentes de leite, com certeza não cuidará bem dos dentes permanentes. É muito importante que os pais ajam como fiscais das crianças, olhando se realmente as crianças tiveram aquele cuidado na hora de escovar os seus dentinhos e a língua. E hoje eu converso um pouquinho mais sobre isso com a doutora Karine. Karine, você como odonto-pediatra, qual a sua visão sobre a importância do dente de leite? O dente de leite é muito importante e graças a Deus hoje em dia as mães e as crianças têm valorizado o dente de leite. Primeiro que eles são os primeiros dentes que vão erupcionar, vai ser o primeiro dente para mastigação, que vai triturar os alimentos e ele também serve como guia para a erupção dos dentes permanentes. E se eles estiverem inflamados, infeccionados, acontecer um problema de cárie, um canalzinho de dente de leite, também pode prejudicar o permanente. Então eles são extremamente importantes. Então o dente de leite também tem cárie? Ele também tem cárie. Ele pode causar canal, abscesso, todo o problema do dente permanente, ele causa no dente de leite. Só que de uma maneira muito mais rápida, porque como ele erupciona muito rápido, ele é menos mineralizado que o dente permanente. Então a evolução da cárie é muito rápida. E com quantos anos o dente de leite começa a cair? O dente de leite geralmente cai dos 5 aos 7 anos. É o início da esfoliação dele. Tem criança que começa mais cedo e criança que começa um pouquinho mais tarde. Mas geralmente começam os dentes da frente, os inferiores. São os primeiros que iniciam a cair. A criançada adora aquela janelinha no dente. Começa um da salinha cair e o outro parece que também quer já a janelinha. Exatamente. Antigamente é uma inversão de papéis que aconteceu. Antigamente a criança morria de medo de perder o dente. E agora todas querem ter uma janelinha. Então a mãe às vezes chega perguntando, Ai, toda essa linha já caiu o dentinho. Será que vai demorar muito? Como que tá? Porque a criança tá pedindo demais pra ter uma janelinha. Então isso é uma coisa boa, que é o desenvolvimento da criança natural. E me veio uma pergunta agora. Tem um, não sei se é um mito, né? Que quanto mais demora pra cair os dentes, melhor é. Por que as pessoas falam isso? É, é uma verdade. Porque a criança vai conseguir ter uma coordenação melhor. Porque como ela já está maiorzinha, ela vai conseguir higienizar melhor ela própria. Não que por isso não vai ter cárie, não vai ter nada. É pelo simples fato da higienização melhor. Entendi. E é importante nessa fase com o dente de leite, tá fazendo flúor na criança? É importantíssimo. Desde com orientação. Ela vai estar sempre aplicando flúor no consultório. Porque até os 6 anos de idade, que é quando vai começar a erupcionar os dentes permanentes, nós indicamos a aplicação do dente frício sem flúor. Então vai ser aplicado o flúor de uma maneira controlada pelo dentista, pelo odonto pediatra. E qual que é a importância desse flúor? Proteger pra que não tenha cárie? Exatamente. Ele vai deixar o dente mais forte, ele vai formar como se fosse uma barreira pro dente não ter cárie. Ele vai deixar o dente forte, basicamente. E se ele aplicado demais, pode acontecer a flúorose, que prejudica o dente. Certo. E o selante também é feito no dente de leite? Também é feito no dente de leite. O selante nada mais é uma prevenção. Não que aplicando o selante não vai ter cárie. A chance de ter cárie é grande. Se não higienizar, pode ter cárie. O selante vai prevenir a chance de ter cárie. E é aplicado nos dentes de leite e nos permanentes. Você sabe que quando eu trouxe a Mariana no consultório fazer selante, eu achei muito interessante isso. Eu não imaginava que no dente de leite também era feito o selante. E pra minha surpresa, eu acho que você faz mágica. Porque as crianças, elas pegam, sentam na cadeira, ficam boazinhas e deixam fazer tudo tranquilamente. São técnicas que nós desenvolvemos, que aprendemos. Principalmente a técnica do mostrar, fazer e falar. Que onde nós vamos apresentando o que vai ser feito na boquinha da criança. Ela vai conseguir ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Que nós realmente temos que fazer e ela colabora. Olha, é bacana ver como as crianças reagem. E além da técnica, eu acredito que também tem que ter muito jeito. Porque com criança, sempre é uma surpresa, uma novidade. Tem que ter jeito, paciência e usar um pouquinho da técnica. Eu acho que as crianças, o reflexo dos dentes dela quando adulto, são o cuidado que ela tem hoje de criança. Então, por isso a grande importância de uma odonto-pediatra. É, exatamente. Desde, tem que aproveitar a criança, aprender, estimular a ter o hábito e a ter o gosto. Porque, se a gente cuida desde criança, ela vai se tornar um adulto livre de cárie. E aí